Saudações pessoal Bom dia Estamos concentrados aqui pro rolê galera R6N verdona A Ducati A Ducati Nosso amigo Marcelo GS500, nosso amigo Fábio A XJ A CBR RR600 A R6N A BMW 1200 A Albina Nosso kamikaze com a CB300 Nossa André Maloqueira com a NG A dele aí, vambora Puxar o ônibus pra lá um pouquinho R$1.200 é um trator quase Galera, antes que vocês falem Estou sem luvas Além de ter esquecido Não foi nem totalmente um esquecimento Tá certo É que lá é duplo deck Comprou uma B-King E vamos lá Então pessoal, novamente aí Bom dia Queria agradecer a todos os inscritos Queria mandar um abraço Lá pro Bruno Da Estreplaza Trabalha lá Ficou esperando esses dias Um vídeo lá Tá meio atrasado os vídeos Tem vídeo que eu coloquei Tem vídeo que eu não coloquei Enfim Deixou um bilhete lá pra gente Esse dia lá na Estreplaza E é isso aí galera Agradecer a todos os inscritos Galera do Facebook Tamo no rolê Tamo no rolê Que importante reunir a galera Galera do bem Vamos lá Opa Vamos lá Vamos lá Ó fazendo a graça Ó o Edson Vamos ver se a gente consegue Mostrar todo mundo Pra imaginar É um pouco mais difícil Ó o Carlão O Fábio Ó o Matrone Com a Ducati Ó o Levy Com a BM Bela R6N Pretona RR600 200 E vamos lá E vamos lá RR600 21 22 22 22 23 24 25 Esse aqui é o primeiro trechinho do rolê, galera. Apresentação das motos aí de quem tá no rolê. Saiu o Andrezão, o maloqueiro, o canal dele. Tá começando a filmar agora. E é isso daí. Cortar por aqui, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais coisa pra vocês aí. Abraço!